Toda hora é hora de viver a vida. De dia, de noite, na hora do almoço. Quando é hora de dormir, tem gente que vive. Na hora de acordar, tem gente vivendo. Agora mesmo pode apostar que tem alguém vivendo a vida. Com o chefe, com a vizinha do lado. Tem gente que se suja pra viver mais. E na hora de limpar a sujeira, vive de novo. E quer saber? A gente apoia tanto que até deu um nome pra quem é viciado em viver. Lifeaholic. Viver mais é a melhor escolha. Raider. Raider.